E todo mundo diga hey, 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 Problema nenhum Falava as mãos saindo Bate no coração Rima sem espaço certo Com a mente vidrada Em cima da injustiça Com essa grande espada Sem precisar ser G.O.G Aqui não existe açaí Cé esperto e tem cabeça no lugar Com um pouco de hip hop Pra poder ajudar Nunca virando pirata Mano chegado não falha Eu sou o show de canários Por onde faço a minha linha Mas esse é o som Palavra mágica pra poder ajudar A se livrar das guerras De roubo exterto ou de crime extremo Que pode ser herança De vela, de cidela Um dia a volta, um dia a volta Se não tiveram só Se não tiveram oportunidade De escutar R.I.P. 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 é criado na rua Essa é a minha cultura Pode acreditar R.I.P. é criado na rua Essa é a minha cultura Mas a gente pode acreditar Eu sou o meu filho aqui no sul Pra falar de hip hop É nosso jeito de ser Preocupação não é hip hop É ideia que somos É um dia após o outro É morrer É morrer E renascer de novo É com moral Analisando o contexto geral Para alguns pode até Parecer normal Com qualquer merda Que pinta por aí Isso é filosofia Qualquer trilha diz aí Como é que tu quer Procurar informação Eu te digo, meu irmão Tamo aqui pra falar O que é a decisão Porque tem gente de olho Nessa comunicação Que lição, que lição Pode crer, não somos solução Mas vamos escutar Música É normal pra uma nação De uma mistura está aí A nossa forma de expressão Não chamem do que quiser Porém, hip hop é isso É hip, é consciente É isso que eu preciso É isso que eu preciso Mostrar o meu dom Faz a atenção no som Que é feito com vontade Porque conhece a rua E quer botar na cabeça de todos E também na sua Te liga Não fica fora dessa Mesmo que todos digam Que tu não presta Mas é do som Eu sou do quaternão E minha rima é fatal Normal Você conhece o meu nome Negros Digital Negros Digital Aham Em miami na cabeça Uma ideia nacional O grafite, o break O estilo cultural Vem na paz, meu irmão Prega a união Uma rima Um bichinho Um papo de irmão Agora pra vocês DJ direito Jão o refrão DJ direito Oh, eu quero ouvir Um rap criado na rua Essa é a minha cultura Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Criado na rua Essa é a minha cultura Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Eu quero ouvir 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 Eu quero ouvir, eu diga ho Eu quero ouvir, eu diga hey Eu diga ho, ho Eu diga ho, ho, ho Eu diga ho, ho, ho